Oi gente, impressionante o ser humano. Presta atenção aqui, ó. Cinco containers de lixo foram incendiados na cidade de Manhuaçu. É, o Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas. Os atos chamados, né, classificados como vandalismo, esses atos de vandalismo aconteceram em uma sequência de locais, né? Próximo ao estádio JK, na rua Capitão Luiz Quintino, na rua Raimundo Soares Vargas, na entrada do Engenho da Serra, na rua Felipe Nassif e Avenida Tancredo Neves. Os policiais militares e a perícia da Polícia Civil foram então acionados para que fossem tomadas então as providências, né, sobre crimes contra o patrimônio público. A polícia vai, certamente através de imagem de segurança aí, achar... Ô gente, eu cito aqui meu sogro, ele falava, né, que todo dia são bobo de casa. Nesse caso aí foi o bobo que saiu, não, né? O que saiu de casa nesse dia, Lamoni? Um tolo, né? Um tonto. Todo dia sai um sonso de casa. Todo dia sai um abobado de casa. Para tacar fogo na lixeira. É isso aí que ele queria, né? Ele queria que virasse reportagem, né? É... Faltou a assinatura dele de torpeza, né? Vai ser encontrada e ter que ressarcir o erário público, né? O cofre público por essa despesa. Porque isso é dinheiro, ó. Gente... Ah, deixa pra lá, bobo. É, manhã sua. Coloca esse povo bobo para responder isso na justiça aí, ó. Que sujeitinho bobo que fez isso, hein? É.